E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, sumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas. Se inscreva no canal e ative o sininho, rapaziada, tamo junto, é nóis. E deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos e ative o sininho para receber todos os vídeos. RimaSuloHD. Então vamo pra trocação pra ver se faz o improvisado, pra ver que a rima é meu legado, pra ver que quando eu rimo eu te deixo de lado. Veio de laranja, prego que se destaca fácil que é martelado. Não vou perder essa parada, mas calma que eu faço a rima bem improvisada. Sobrenome Jones, o primeiro é Casey, isso é uma grão rima de The Tank, já a minha é uma Grand Chase. Aí, eu vou fazer a rima que a reveria, são dois freestyles diferentes já se debatendo, mas vamo ver se é isso, minha MC tá respondendo. Eu vou responder se eu quiser, do The Tank eu não faço questão, não perdi a meu tempo jogando isso porque eu também não era tão vacilão. Fica jogando o Cout Strike, aonde você achava que era bom, cuzão só de snipe, eu ia pra trocação, pegava você na linha de frente. Na Poldei, você peidou, eu não peidei, eu tô presente. Vamos jogar esse botão, tá ligado, vai, eu vim pra entrar na meta, tá hora de verdade, o moleque é aqui de GR, mas aí pisa leve, uma pra baixo, porque nós veio, foi do fundão da ZX. E essa daí a viagem já não se perde, não era Grand Chase, é o Triber Chase, roubei C'est na net. E treina sua mente, tranquilo e calmo, bem diferente, os versos aqui é potente, porque tem que ser bom e eu giri não, isso aqui é o Cordeirão, né, aí travei, mas vamo ver qual que é da final. Se identifica, mas calado na minha frente e no chão É onde o crano do magrão fica A diferença do magrão e do murica Eu dou os dois discos, manda, suporte, outro me identifica A diferença minha pro murica, mano É que o cara mete os versos insano E ninguém tava ouvindo ele E eu mesmo sem me ouvir, continuo amassando Não tem nada a ver, parceiro, eles podem não gritar Mas aí, vamos parar pra pensar Você quis me identificar e me comparar Com o cara que é bom Você tão ruim que com quem eu vou comparar Mas cê sabe, mano, o que cê não entendeu Que é o seu fim, me compara comigo mesmo Até porque eu só posso perder pra mim Ele falou até do murica Mas nessa batalha seu cérebro é opaco Você não é uma grão, murica Tenho o puro suco, na minha frente eu já quebrei É o puro saco É o puro bagaço do suco da fruta Onde você acha que você é bom, meu parceiro Eu tô vendo, fica tranquilo, leia mais das alta ajuda Que te fortifique, faz você sozica Se não fala caldeirão, eles já não grita Você é bundão, eu não sou murica Eu sou o magrão, na sua vida eu sou azica É um contra, pode fumar sua ponta Não tem como ser contra, ser adversário Tem que ter alguém pra trocar, rimar comigo Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário vir contra sua morte Eu nunca vi tanta fita, rima sem suporte Não tem como atacar, sem resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata Dessa forma você não vê inimigo e mesmo assim ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro Só chegando, mandando freestyle Eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura, nunca foi a sorte Mano, a sexta vida é dura e nessa você trombou com a morte Se você não viu, é porque tá moscando Adversário tá presente, tá ouvindo, é o que rimando Acho que não, mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa, mano Pois é isso, você não é adversário e muito menos oponente Você é só um otário que se perdeu na sua mente Você acha que é do arro? Mas nós tá firmão porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer ferver o caldeirão Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabo com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas agora não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário você fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Você não precisa, mas segue pra fila uma noite de boca Se eu chego você compra O S1 sobreviveu, mas vou ver se fudeu Meu verso não é ibope, hoje meu parceiro na minha frente O morreu, mas nenhum sobreviveu Quem vive é o hip hop Você toma rima na sua cara, se prepara Hoje o magrão já vai pra vala Porque meu mano pega, te salva Porque eu tô te fazendo assalto, a mão letrada E nem tô de balaclava, mas pega Hoje meu parceiro eu tô de moto Tô te atropelando, nunca tô perdendo foco Eu falei meu mano que eu tô de balaclava Porque sabe que criar nunca é que faz coisa pra foto Você toma rima na sua cara Zé, você tá embaixo do pé Então pega, vai pro poço, pede ajuda pra Samara Pra ver se ela te ajuda a ficar de pé Quatro versos de todas as referências que eu vi Toda minha vida Eu sei qual é que é, mas vou seguindo Mano, agora acabo com a sua Em cima da batida Cê vem falando que cê tá de moto Mas a vida é louca É um jogo cuzão, não confundi ela com a loto Você faz seus votos Eu já tenho um número aqui Já tô marcado azarado Tá jogando baga louca, manter o foco Faça o que eu posso no bagulho Cê tá ciente que não é veio pra matar Não tem como você vinto muito ar A Samara tá gritando por ajuda Você vai lá ajudar? Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like no vídeo, rapaziada Tamo junto É nóis Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Você toma que eu conquisto meu tesouro Sabe hip hop, hoje tô jogando ouro Se é jogo do bicho, hoje você vai perder na final Então deu muito azar quem jogou no touro Nada bem aquilo que cê fala mano Porque eu montei meu compromisso Você fala que é quebrada, que é pagada de jogo do bicho Mas eu já vi toda a cartela e lá não tem o nome do bicho Que é esse animal que você é Então não tem nem como cê jogar Mete o louco cê ganhar Vai cê zebra Porque mano com certeza é um animal Que não vira o catalogar Tá ligado que tem rima o magrão Porque ele vai, ele não para Ele faz o verso agora Vai, não vai, não vai, não vai Ei cala a boca Aí mas eu voto aí mano Eu não vim pagar a madeira Mas aí é meu mano Tá ligado que eu vou fazer o verso Que é sempre na sessão Tô imitando o magrão Papel Chito Então o teu prêmio de consolação Vai ser um Chito de requeijão Poderia ser e talvez seria bom Mas tá vendo meu parceiro Você precisou me imitar Pra ganhar um grito Mas você é moleque Que eu sei que tem um dom Então chega Fazendo a sua do começo até o final Que se não eu te mando lá pra São Réu Eu faço aquilo que você fizer Mas a rima é boa pai Rima como o Samuel Então eu vou pra São Réu Só que você não vai pro céu Na verdade tu tá triste Porque não te levaram pra São Réu Só levaram a Levis que o Nel E tu Fica com certeza Sabe que é um rato instrumental Mas na verdade tu é merda na moral Então acho teu lugar nem na batalha Imagina Ae Ainda não fui lá Mas se o convite chegar Com certeza eu vou lá e represento Você mora por lá Tiveram que chamar alguém daqui Pra poder ter uns MC lá com argumento Então fica tranquilão parceiro Por enquanto eu tô chegando na levada E se eles chamarem Eles vão querer rima boa improvisada Eu tô presente A passagem é paga Na moral só um minuto de silêncio Pra terminar a final Logo menos vão embora Por enquanto vocês vê Quem que foi original Quem me imitou na final Mas não ficou tão da hora Siga tranquilão Mostra qual que é da situação Estamos com a ver com os versos de verdade Os primeiros quatro versos que cê manda Eu já ouvi Os últimos quatro Desperdiço de verdade Mano Palma que nós segue sem maldade Você é moleque bom Eles tão vendo seu esforço Só que chega aqui que o bagulho é coliseu É pra gladiador te mostra as fotos seu pescoço Vou fazendo um brisco Você se fudeu Sabe eu vou sentir Você se perdeu Você quer falar Que os quatro versos cê ouviu Os quatro versos cê ouviu E nenhum cê respondeu Então É melhor você baixar sua bola Tu sabe eu faço o verso improvisado Esse é o magrão Ele é a gladiador Ele chega na final Tá com o peito estufado A hora né Você mano Você quer vaga Você se preocupa Se a passagem é paga Então calma aí Que eu faço pra falar Vou chutar a tua bunda Amanhã tá fora da lá Nada a ver o que você já fala Meu parceiro Não tem como mano Eu venho tranquilão nessa batida Você tá falando sobre a passagem paga Mas qual que é da vida Eu mantenho a cabeça erguida E você falando sobre as rimas Que eu não respondi nenhuma Todas elas meu foram respondidas Foi a da Samara? Foi sobre a moto? Ou qual das outras seis Que foi tudo repetida? Não, não Respondeu aquela mano Que eu te botei no alvoroço Você quer rimar Que a passagem paga Tô aqui te batendo E ela sai do meu bolso A minha passagem Sabe sem bagagem Quando eu vou fazendo a sessão É que eu abri o bolso Pra pegar a minha passagem E do lado dela Ali tava o meu mano Magrão Então você logo Assou sua chave Pega ela daí E tenta abrir sua mente Se cê não fizer isso A gente abre Confista ali bem diferente Daqueles que cê viu recentemente Mano, pega a visão Que eu não tô nem aí Se eles pagar ou não pagar Eu quero ver só o convite Porque em qualquer lugar Que eu chegar RJ ou BH Bota a cara Pra ser campeão Que eu não fiz Não importa Uuuuuh E eu sei que tua saga Nunca continua Na verdade isso é hipocrisia Foi o que eu tanto Abri a mente Que tu esqueceu de abrir a tua Hoje mano Sabina improvisada Vou fazendo a rima Que é no pique capoeira Deixa o like e ativa o sininho, rapaziada. Vamos jogar mais. Obrigado a todos por gostarem do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado de coração a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou, Rimasulo HD aqui.